São dois corações Você via aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão, bagunça esse maquilo com o seu lar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom, até parece que eu tô vivendo um sonho É só você via aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado Pra dançar colado